E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. CPI do board game dos apoiadores. Escolhi cinco apoiadores, eles mandaram o top 10 e a gente fez essa tier list pra analisar com carinho, com fofurice que só o Aftermath traz pras análises dos jogos, principalmente dos outros, né? E eu convidei o Eduardo Frippi do Jogado Histórica e o Davi Coelho, essa lenda da criação de conteúdo de board games no Brasil que fazia o bafo do dragão, depois fez o cigo coelho e deu aquela paradinha pra poder viver a vida normal, né? Enfim, aliás, pra ser pai, né? Que o coelho bombou, virou pai duas vezes durante a pandemia. Então, eles são meus convidados pra gente poder analisar o top 10 de cinco apoiadores do Aftermath. E por falar em apoiadores, você tem uma forma muito bacana de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG e escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, já atirou logo no grupo dos apoiadores e você vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar com toda tranquilidade no mundo. A Márcia vai embrulhar com todo carinho pra despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsirada que eu sorteio mensalmente pra quem aqui é apoiador do canal e ó, tá com uma coleção nova e bacana com três modelos de bolsa que cabem seus jogos no tamanho correto. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, bota a máscara pra sair de casa. Tamo junto, valeu! Eu já queria, antes de começar a falar pra cacete, eu quero agradecer ao meu brother Davi Coelho por conseguir um tempo aí nessa vida de pai duplo, junto com a mãe sensacional que é a Mari, que botou aí no mundo do moleque engraçados, simpáticos pra cacete. A base vem forte, hein? A base cruzmaltina aí, quando essa safi estiver bombando com ele, ó, 2024 é nós e os moleque em Dubai, hein? Vendo a final do Mundial. Pode anotar essa porra aí. Vasco e Real Madrid. Os dois molequinhos. Entrando em campo. Entrando em campo. Já tô assim, já vejo, já vejo, já vou sujando no olho, já olho, já vejo o Arthur e o Lucas entrando de mão dada lá. Mas anota aí, ó. Fala, 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 fala. Entrando de mão dada com a próxima, com a futura contratação do Vasco e do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O 2024, Vasco e Real Madrid. A vingança. Final do Mundial de Clube. Espanha, tá aí. Vai entrar de mão dada com o Mbappé com 47 anos. O Mbappé, 45 anos, vem fechar no Vasco a carreira, né? Carreira vai ter. E você, Cure, que tá muito longe da galera, quer falar alguma coisa aí? Saudades? Quer mandar um beijo especial pra você? Cara, saudades é terra, né? Saudades todo dia. Eu tenho muita saudade da galera. É sempre um prazer fazer participações especiais, porque a gente mata a saudade de vocês, né? E da galera do chat aí também, já que a gente não tem tempo mais nem de jogar, né? Eu espero conhecer todos esses jogos que estão nessa lista aí, pelo que eu tô olhando aí, a maioria da minha época, mas provavelmente o último jogo que eu joguei foi de 2019, né? Desde que começou a gravar em quarentena aí, eu não sei nem o que é board game mais, só sei fazer filho. Eu tô todo esse trabalhador. Só botou o termo coelho aí, né? É, daqui a pouco eu vou pegar a cara de mendigo aí. É isso. Mas, enfim. E também agradecer ao brother Eduardo Felipe, que já participou de algumas aqui também com a gente e que tá aí disponível aí. Eduardo Felipe do Jogada Histórica, se vocês não sabem disso, procura aí Jogada Histórica no Instagram. Tá lá produzindo conteúdo sobre jogos e história. Boa noite, Eduardo. Fala aí. Bem, então estamos aqui, ó. Eu, você, mais uma vez, o presidente da CPI. Beleza? O Davi Coelho vem representando aí o partido neoliberal da Barra da Tijuca. Não é aquela pessoa que tá... Ou a Tijuca da Barra, né? Ou a Tijuca da Barra. É, tá certo. É X de nove nós dentro da Barra. A minha missão aqui é esquerdizar a Barra de dentro pra fora. De dentro pra fora, né? Do avesso, assim, né? E representando a frente popular do board game, o Eduardo Felipe. Sacou? Frente popular, né? Board game pra todos. O problema é que se a gente falar board game pra todos hoje, fudeu, daqui a pouco a gente tá sendo xingado aí. Porra. Mas, enfim. E como é que vai funcionar a dinâmica? Pra você que é novo aqui na CPI do board game, a gente vai chegar, vai citar os jogos aqui, vai tentar chegar num consenso entre onde colocar os jogos nesses quatro tiers que você está vendo aí na tela, sacou? Se não houver um consenso... Porra, agora... Puta que pariu. Pera aí. Agora sim. A Fitternet fazendo apologia ao comunismo. Camisa vermelha com 11... Agora o Ban vem. Agora o Ban vem. Agora o Ban vem. 11 mais 2, sacou? A camisa... Porra, a bané com estrelinha vermelha. Fudeu. O meu partido tá aqui, ó, só dia da toalha especial. Dia da toalha. Dia do orgulho nerd pra vocês, tá? Bom 25 de maio aí. Eu tô a partidário dos nerds aqui. Bem, vamos lá. Então o que acontece? Os quatro tiers de hoje é... Top 10 Eterno, que é o primeirozinho ali. Só cabe cinco jogos. Só podem ter cinco jogos ali. Merece estar num top 10. É o segundo tierzinho que tá ali. O penúltimo tier é jogo de hipster. O que é que é o jogo de hipster? É aquele jogo que tu sabe que o malandro botou no top 10 só pra tirar onda. Ninguém conhece, não tem no Brasil. Pô, já vou bombardear aqui. O primeiro já vai entrar nisso aí. Sacou? Que é pra tirar onda. Pra fazer show off de que... Ai, eu conheço... Eu conheço esse jogo aqui que ninguém conhece. Como eu sou do seu super vai ser zoado também. E no último, tá de sacanagem. Que precisa no mínimo cinco. O que é que significa o tá de sacanagem? Não significa que o jogo é uma merda. Acho que vai faltar vaga. Vai faltar vaga. Eu acho que vai ficar lotado aí embaixo. Mas o tá de sacanagem não significa que o jogo é uma merda, gente. Calma. Você aí, ó. Tem cinco participantes aqui que depois eu vou falar qual é o nome da galera aí, ó. Tá todo mundo no chat aí, Jó. Os colaboradores dessa edição é o VR Faria, o Rodrigo Gianni, o Murilo Guilo, que é o Murilo também, que é M, Guilo, alguma coisa dessa. O Ricardo Reis, que já tá aí no chat também. E o Carpinelli. Já tá todo mundo no chat aí. Sacou? Então, ó. Já se prepara. O tá de sacanagem significa que ele não merece um top 10. Não que ele seja ruim. Do 11 pra baixo. É, do 11 pra lá, meu irmão. Sacou? Top 10 não. Mas do 11 pra lá, vai pra baixo. Ó, nossas brincadeiras aí com socialismo já foi uma pessoa embora da live. Vamos continuar assim. Vambora. É, vai filtrando. Tá igual o restaurante da Paola agora. Filtradíssimo. Filtradíssimo, né? Isso aí. Aqui a gente não perde. Aqui a gente filtra. Se quer passada de pano, vai procurar outro canal. Tem um monte aí que não fala nada. Você pode ir pra lá. Aqui não. Então vamos lá, ó. Pra começar, jogo indicado. Eu acho que foi pelo... Pelo Ricardo Reis. Não vai dar pra falar toda hora todo mundo não, hein, galera. Então, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a gente vai só botar o jogo pra cima aqui. Que é esse 1861, 1867, Rússia e Canadá Railways. Já vai pro Ripster. Meu irmão, é jogo de Ripster. É jogo de Ripster. Vai direto pro Ripster, né? Já vai direto pro Ripster. Esses jogos. Inclusive, a caixa do jogo tá me parecendo ser duas caixas. Não tô nem entendendo a imagem direito. É, porque acontece. Foram dois jogos separados que viram uma big box. Que viram uma caixa com tudo junto. É, não. Cara, eu acho que nem, é. 18xx não, cara. É jogo de fazer... É jogo de fazer... Aqui, ó. Colocação de peças, construção de rotas, leilão, mercado de ações e especulação financeira. É show. Olha só essa foto aqui, mano. Isso aqui é jogo de Ripster, mano. Grid Market. Ele só quis tirar onda e aparecer aqui, mano. Ele só quis usar o Aftermath pra aparecer, se promover, mano. É 18xx. É pra mim, 18xx é a categoria, entendeu? Você não coloca um jogo, 18xx, num ranking. Você coloca a categoria. Ou você gosta ou não gosta. É. E é isso. Ou tu gosta ou tu não gosta. Aí, beleza. Tu pode botar a categoria 18xx em um top 10. Ah, o cara gosta de jogo econômico, pesado pra caralho e tal. Vai te deixar sendo um Ripster? Vai. Porque é Ripster pra caralho. Ah, eu gosto de econômico pesado. Adoro fazer... Adoro jogar jogo de tabuleiro com calculadora do lado. É, pra Lido Excel, né, Eduardo Felipe? É, Planeta Excel. Eu não nego aí, pô. Eu tenho vontade de jogar, de conhecer jogos dessa categoria. Não, é que nem no Starbucks, né, cara? É coisa de Ripster. A gente gosta de ir. Mas a gente não vai botar ele num top 10, cara. É. Até um tempinho atrás, umas semanas atrás, eu até falei com o Fel. Pô, me indicam aí pra começar a conhecer e tal. Mas é jogo de Ripster. Isso aí. Não quer dizer que é ruim, não. Jogo de Ripster. Sacou? Então, numa categoria, ok. Mas um jogo só, tu quis tirar onda aqui de aparecer na live. Beleza? 18 XX tem aqueles famosos. Esse daí o maluco pegou dentro de uma categoria... É, dentro de uma categoria obscura. Isso, isso. Pegou um mais obscura. Pegou um que ninguém conhece. É. É o Ripster do Ripster. Vou botar... Isso daí é o cara que usa o top 10 pra construir caráter, entendeu? Isso. Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa. Olha, ele é intelectual. Ele usa óculos. Olha o top 10 dele. Só toma cerveja artesanal. Meu irmão... Só come hambúrguer com blend. Fala quem você é, se apresenta, dá o cartão de visita. Já. Bota a porra do top 10 direito. O Marquinho D'Ossana mandou a real. Joga Ticket to Ride que dá na merda. Isso aí. É trenzinho pra cima, é trenzinho pra baixo. Tá fazendo a rota. Tá entregue. Nicho do nicho. Igual a gente diz, Titi. Você irritou várias pessoas. A gente irritou tanto que tá sumindo a galera. A audiência tá diminuindo desde que a gente começou. Mas foda-se. Vambora. O próximo jogo da lista é o Seven Wonders Duel. Eu, como presidente dessa CPI, venho dizer que, primeiro, não é o primeiro grande jogo pra dois player. O cenário de dois player, de qualidade, já vinha antes. Já vinha antes. Sacou? Pra mim, ele é um jogo que merece estar no top 10. Mas, ainda mais se você joga constantemente com duas pessoas. Merece. Merece. Eu jogo constantemente com duas pessoas, Fabrício. Sou eu e minha esposa, eu e meu esposo, eu e minha companheira, eu e meu irmão. O jogo dos player é a nossa base. Então, ele cabe num top 10 dessa pessoa. Sacou? Ele cabe. Ele é tão bom contra um Twilight Struggle, contra um Caverninha, o Cave vs Cave lá e tal. Sacou? Qual a palavra, deputado Eduardo Felipe? Não, eu também acho, cara. O Seven Wonders Duel, ele foi um jogo que, pra começar, um jogo que corrigiu o problema de um jogo muito bom. O Seven Wonders é um jogo que eu acho muito bom, mas não funcionava pra dois. O cara meteu esse jogo aí, né? Que virou um jogo excelente pra dois. As expansões dele são muito boas. E, cara, pra mim é um jogo que marcou, marca legal aí, um dos principais jogos aí pra duas pessoas. Acho que merece estar no top 10. Davi Coelho. Eu acompanho os relatores aí, vossas senhorias, porque é isso que o Eduardo Felipe falou. O Seven Wonders normal pra dois é quebrado, não funciona. Ele é um jogo três mais. Três mais. E aí ficava essa dor lá no cotovelo do Antônio Balzac, chamou o amigo francês Bruno Catala, que é o Mbappé do board game. Só tapa de qualidade? Só. Botou a mão, ele tá certo. Pegou o joguinho lá e falou, Antônio Balzac, vou corrigir teu jogo 2P aqui. Meteu um cabo de guerra aqui. Várias paradas que poderiam ter no Seven Wonders, tem nesse jogo, excelente jogo pra duas pessoas. Concordo, ele botaria como top 10 eterno, mas tem só vaga pra 5, acho que ele ia acabar caindo. Merece estar no top 10, com certeza. Eu acho que ele não é top 10 eterno, porque tem dois players melhor do que ele aí. Eu acho, a minha opinião. E até porque eu não boto ele no eterno, porque ele é um jogo dos players. Eu acho que pra ser no top 10 eterno, eu acho que deveria, deve abranger mais coisa, né? Olha, tá sendo player normativo. O deputado está sendo player normativo. Player normativo. É. Inclusive o Bruno Catala, um tempo atrás aí, ele não podia entrar na Espanha, né? Porque é um cara muito alto, ele chegava lá, pô, o maluco era um catalão, os caras davam merda. Chegava em Madrid, vagabundo, queria prender isso, caralho. Cara, eu tava construindo o raciocínio da piada, assim, puta. Não, eu já sabia que vinha. Essa piada minha já é velha. Eu já sabia que vinha alguma coisa. É muito boa. Sacou? Mas eu fiquei assim. As piadas já rolam no brainstorming, eu pego lá com o Manique. Esse aí é separatista da Espanha. Isso aí, pior que ele deve fazer isso com o Manique com prazer, mano. A gente tem um brainstorming aí toda vez que a gente... Meu, cara tá louco. Eu fico, já tô com medo já do Castelo das Peças sábado, domingo. Ó, quem é do Rio de Janeiro, Castelo das Peças domingão, hein? Sério, essa não tinha alcançado ainda não. Beleza? Catalão. Horrível. O próximo jogo é aquele jogo que não é o melhor jogo de fazendinha, mas é, talvez, a melhor obra de arte do designer que fez ele. O próximo jogo é Agrícola. Eu julgo ele como um jogo que merece estar num top 10. Porque, primeiro, não é o melhor jogo de fazenda que existe. Então, já não pode ser um top 10 eterno. Sacou? Então, eu, Fabrício, coloco, dou o start do Agrícola, não merece estar num top 10. Sacou? Pra mim, ele não passa disso. Não é um jogo de hipster, não. É um jogo que tá aí, ó, mega popular, board game arena, todo mundo tem acesso. Tá de sacanagem, não, porque ele não é ruim. Ele não é um jogo ruim. Sacou? Pra mim, ele é um jogo que marca ali a presença no work placement e pode fazer, sim, um bom trabalho dentro de um top 10 de qualquer pessoa. Davi Coelho. Puta que pariu. Cara, eu vou deixar, eu vou raspar os pelos do meu coração, porque esse jogo, pra mim, ele é um folclore, eu diria, faz parte do folclore do board game mundial. Tipo um boto. Assim, um boto. É. Porque, assim... Saci pererê do board game nacional. O jogo é uma merda? Não é. Tá longe de ser uma merda. O jogo é top 10 eterno? Pra muita gente é, de gosto questionável. Pessoas que possivelmente pararam no tempo do board game. O Agrícola, pra mim, ele é um jogo burocrático. Ele é um jogo de quem gosta de trabalhar. Pessoa que... Sabe aquelas pessoas que falam assim... Hoje eu tô afim de sofrer. Trabalhe com o que gosta e nunca mais terá que trabalhar na vida? Sim. Essa falácia. Sim. Essa falácia. Isso. É a pessoa que gosta de Agrícola, entendeu? Pra mim, ele é um jogo chato. Um jogo burocrático, ele é um jogo trabalhoso, ele é um jogo duro, entendeu? Assim que, dentro do jogar para se divertir, ele é um jogo que eu acho que não proporciona diversão. Ele é um jogo que proporciona a pessoa querer ser pro-player de board game. Então, eu não sei nem qual dessas categorias colocar esse diabo desse jogo. Ele pode ficar, não merece estar num top 10, porque ele é top 10 de muita gente. Muita gente que, sei lá, talvez não conhece tanto o jogo. E o Fel Barros, que conhece um monte de jogo, insiste em ficar colocando esse jogo em top 10. Eu deixaria ele aí pelo simples fato de não querer ser hater, entendeu? Depois que meus filhos nasceram, eu tô menos hater. Eu tô mais emotivo. Eu choro até jogando tíbia. Então, pô, me fica aí nesse troço aí. Merece que top 10 de alguém? Eduardo Felipe. Jogar tíbia é foda, hein? Cara, mas não. Duas da manhã e tá jogando tíbia a mais nada. O Agrícola. Escórdia e entrega. Eu acho que ele merece, sim, estar num top 10. Ele é um clássico aí e ele meio que marca o estilo temático. Do designer, do Uwe Rosenberg, do work placement. O Uwe Rosenberg adora fazer um... A alocação de trabalhadores tá ali, né? Foi o Agrícola que falou, vamos, gente. Vamos dar as mãos. Ele adora uma fazenda, né? Ele adora uma fazenda. Criou vários Agrícolas depois do Agrícola. Só faz Agrícolas depois do Agrícolas, né? Tem o Agrícola da Cerveja lá, que é o... O Agrícola da Neve. É o Agrícola da Neve. O Agrícola de Servir Mesa, que é o Rick Holt. Exatamente. Tem vários Agrícola de Anão. O Agrícola de Anão. O caderno. Eu acho que merece estar num top 10. Caralho, o Agrícola Inclusivo, né? Pelo... Agrícola com rodinhas. Caralho, mó fácil. Merece pelo conjunto da obra, digamos assim. Pela relevância histórica do jogo para o hobby. Isso aí. Então a gente concorda com ele ali. O próximo jogo, ele, na minha opinião, só não entra no jogo de hipster porque ele está disponível no Brasil atualmente, que é o Anacron. Mas aí esse critério é complicado, né? Porque já tem muito jogo hipster no Brasil já. Já dá para considerar que tem coisa hipster no Brasil. Sacou? Por quê? O Anacron, ele é um bom jogo. Um jogo bacana. Eu não considero um jogaço, mas é um bom jogo. Está no meu top 100. Sacou? Só que é um jogo que está entre o meu top 10 de mais complicado de jogar. Mais difícil de jogar. É pra pra mim. Sacou? Então eu, Fabrício, eu, Fabrício, boto o Anacron, num primeiro momento. Vocês fiquem livres para pensar o que vocês quiserem. Qualquer coisa a gente vai ouvir a voz de Deus aqui, se a gente não chegar numa decisão. Eu boto o Anacron, merece estar num top 10. Sacou? Isso porque ele está com fácil acesso agora. Outras pessoas podem chegar próximo dele, já está disponível no Brasil. Já podem jogar. Mas é um jogo pesado. Não é um jogo fácil de se jogar. Não é um jogo palatável aí que qualquer pessoa novata nos board games vai pegar pra jogar e vai levar de boa. Ele é puxado, ele é pesado. Não é um jogo de entrada. Se você botar o Anacron na mesa com uma pessoa que nunca jogou board game, essa pessoa vai levantar e não vai voltar nunca mais na vida. Sacou? Se ele não tivesse chegado recentemente no Brasil, eu colocarei ele no jogo de hipster. Que é uma parada bem a cara do Henrique. Botar o Anacron no top 10 porque eu comprei a versão do Kickstarter. Foda e o caralho. Ele já falou, já escreveu aí no chat. Já está enchendo o saco aí. Mas daqui a pouco ele vai escrever mais. Agora que ele vai escrever mais ainda. Ele falou do Anacron. Sacou? Se ele não chega pela Grock, pra mim ele seria um jogo de hipster. Mas como já está disponível, ele está acessível ao brasileirinho médio, eu voto no merece estar no top 10. Eduardo Felipe. Olha, eu joguei o Anacron uma vez. Quando ele ainda poderia ser considerado um jogo de hipster. Não tinha ainda aquela coisa de já estar no Brasil. Era inclusive uma galera, em tempos pré-pandemia, que eu chegava lá na GOB e tinha a galera que disse, não, vamos jogar aqui um Anacron. A sociedade secreta é lá pro cantinho da GOB. Lá em cima, um lugar reservado, cara. Por licença que vamos jogar um Anacron. Tem uma mesa de Anacron às 15h45. Jogo com viagens no tempo e etc. Isso aí. Era uma época hipster aí, mas eu joguei nessa época. Achei o jogo meio complicado mesmo. Não é complicado. Ele é puxado. Ele é puxado. Ele é puxado. Eu acho que merece estar no top 10, mas por enquanto ainda que a gente está no início. Se puder no futuro a gente pode ver. Beleza. Vai lá, Eduardo. O Davi Coelho. Vou ter que me abster. Eu só li sobre. Eu vou conseguir jogar. Não, mas a gente quer essa opinião. Você pode falar aí o que você quiser. Eu sei o que é o jogo. Eu acho que ele estaria num top 10 de alguém que não tem um bom, vasto repertório de jogo. Galera que começou a jogar há pouco tempo, viu o jogo, se encantou e tal. Acho que ele não é jogo de top 10. Também não acho que ele é um jogo hipster. Entendeu? Acho que ele é um jogo acessível. É um jogo que bastante gente conhece. Mas acho que ele não é jogo para top 10. Talvez seja um top 30, um top 40 e tal. Eu não sei se existe ali uma categoria. Eu não sei se inclusive a gente pode criar categorias aqui. Uma categoria talvez assim de deixo pegando o mofo na estante. Deixo lá. Ou então assim, deixo na minha estante. É um jogo que eu não vou me livrar dele. Se eu tivesse que vender minha coleção inteira e guardar só top 10, ele seria vendido. Se eu fosse vender minha coleção inteira, mas guardar uns jogos que eu gosto, ele ficaria lá na estante. Qual o nome que tu deu fica na estante? Fica pegando o mofo na estante. Eu gosto de ter, mas eu não vou jogar. Não vou jogar nunca. Eu gosto só de ter. Eu tenho vários jogos assim. Eu sei que eu não vou jogar. Gosto de ter. Gosto de ter. Mas não vou jogar. Eu gosto de ter, mas não vou jogar. Mas não vou jogar. Mas não vou jogar. Entendeu? Para mim, o Anacron é um jogo desse. Porque ele não é jogo de top 10, para mim. Jogo de top 10, quem não conhece muito o jogo. Também não é um jogo hipster, não é um jogo que está de sacanagem. Vou deixar lá na estante. É que nem eu com o Imperial. O Imperial 2030. Eu não vou jogar o Imperial 2030, porque o Imperial normal é muito melhor. Mas eu tenho pela coleção. Eu gosto do design ali. Eu gosto do jogo. Mas eu vou jogar o Imperial. Tá, deixa eu só acertar a paradinha aqui, que vocês me fudiram. Deixa eu só acertar. Centralizar na vertical. Show. Show. Beleza. Tá. Próximo jogo. Esse aqui está de sacanagem. A Arboretum no top 10 está de sacanagem. Está de sacanagem. Não existe isso. Esse aí só jogou 10 jogos. Não, esse aí só jogou 10 jogos e o Arboretum foi o nono jogo dele. Sim. Com certeza. A Arboretum é top 10 de sacanagem. Acho que a gente tem nem o que discutir, não é isso? Não. Isso aí. É, não tem discussão. É isso aí. Não, é um jogo ruim. Não, não, não. Não é um jogo ruim. Jamais, já. Mas não é top 10. Não é top 10. Tá de sacanagem. Nem fica na estante. E nem é jogo de hipster. Beleza? Isso aí. Vem de mim. O próximo da lista é o azul, que apareceu também. A gente aqui. Abstratão e tal. Cara, pra mim, o azul não tem peso nem pra ser top 10 eterno e nem pra estar no top 10. Ele entraria no... Merece estar no top 10 se a gente não tivesse a categoria antiga. Mas quando eu adquiro uma categoria nova aqui, que eu vou até mudar a cor dela, pra ficar mais fácil da gente identificar. Azul. É, pra ficar uma homenagem, né? Sacou? Que é gosto de ter... O problema é, eu quero jogar o azul. Eu não posso botar ele ali porque eu quero jogar o azul. Sacou? Então, pra mim, o azul merece estar no top 10. Porque o azul eu jogo direto. Ele joga o azul aqui no Board Game Arena direto. É. Sacou? O que é que você acha, Davi Coelho? Acho que o azul é um jogo lindo. É lindo em todos os sentidos da palavra lindo, né? Ele é moderno, ele é elegante, ele é bonito, ele é bom. Mas, é, acho que ele não é top 10 material, né? Cara, vamos daqui. É gosto, mas hoje não. Ao invés de não vou jogar. É gosto, vírgula, mas hoje não. No caso é, mas hoje não, por quê? Porque hoje a gente tá falando de top 10. Se fosse 10 abstratos, ele estaria. Esse é um bom nome. Se fosse... Gosto, mas hoje não. Se fosse top 10 jogos lançados no Brasil, top 100 jogos lançados no Brasil, ele entraria aí. Melhores jogos jogados no ano, poderia ser da pessoa. Sacou? Eu colocaria o azul aí. Mas hoje não. Acho que não é top 10. Não é top 10. Mas é um bom jogo, mas não é top 10. Pra entrar no top 10 da pessoa, ela tem que estar tanto com o range de jogos jogados bem baixo, como de abstratos também. Por exemplo, em abstrato, entra na minha frente, eu lá a boca, que agora é o Rectoverso, que chegou aí pela BIPOBR. Entra o Pueblo, que é um jogo abstrato muito mais maneiro que o azul. Sacou? O azul é um jogo que chama a atenção porque dá vontade de comer. Tu acha que a cultura é barrinha de lindos? Eduardo Felipe. Cara, eu gosto do azul. Cara, eu acho que merece estar no top 10 porque é um jogo que eu jogo bastante. E, cara, pra mim, ele é melhor do que os outros azuis, né, cara? Não, ele é entre os azuis. O azul original, melhor que os outros. Então, ó, que fique gravado aí nos anais, beleza? Que o deputado Eduardo Felipe disse que ele merecia ser um top 10. Então, se vocês quiserem bater em alguém porque é o Kulash Wadzu, não é no Eduardo Felipe que vocês vão bater, tá bom? É, o VR Infra, eu boto aqui, ó, o abstrato é taxa escalada. Até esqueci do taxa escalada. O meu abstrato mais bem posicionado é o taxa escalada, que pouquíssimas pessoas conhecem, mas é jogo de hipster, né? Tigre Zelfrates, né, gente? Tigre Zelfrates aí, né, gente? É, o Tigre Zelfrates eu não abracei muito ele, não. O próximo da lista é um banquete pra Odin. Pra mim é jogo de hipster. Eu olho aquela mesa, eu vejo aquela quantidade de coisa, pra mim é trabalho daquele ali. É desesperador a quantidade de coisa que tem acontecendo, sacou? E não foi um jogo que, tipo assim, caraca, eu fico vendo a galera ovulando com um banquete pra Odin. Caraca, ele se joga, eu quero. Joga na minha cara, cadê o reprinte dele, mandá-la, não sei o que, piriri, 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 poró, beleza? Então, eu abro ele. O banquete de Odin ocupa mais mesa do que um banquete de Natal. Nessa, nessa, nessa vibe aí. Do que um banquete em Asgard. É. Aqui, pra mim, é jogo de hipster. O foda desse jogo aí é que o Uffi Rosenberg cometeu um erro crasso. É mesmo? Cometeu um erro crasso, tá certo? Cometeu um erro crasso. Caraca, isso aí é um clássico dos clássicos, cara. Do board game carioca. Clássico do board game carioca. Davi Coelho, o que você acha de banquete pra Odin? Cara, eu não acho nem que é jogo de hipster. Eu acho que tá de sacanagem esse jogo que tá aí. Entendeu? Não é, ele não é, ele não é, ele não é. Ele não é hipster. O banquete não é um jogo hipster. Ele é um jogo que tá aí, né? O board game médio, o board gamer médio, ele consegue jogar. Ele gosta, ele conhece o The Reson Rosenberg. O Rosenberg é um dos maiores designers do mundo. O jogo dele é massificado. Então, ele não é hipster. Mais cinco horas de setup. É, mas ele também, pra mim, Lumba passou muito longe de um top 10. E não entra no gosto mais hoje não. Porque nem gostar, dá pra gostar, entendeu? Então, pra mim, dessas categorias aí, é um tá de sacanagem. Eu dou a diferença. Tá nessa lista. Eu gosto do Banquete Odin. Mas é isso mesmo, cara. Ele é muito trabalhoso, cara. Ele é trabalho pra você fazer o setup. Ele é um trabalhoso pra jogar. É a fazenda de viking, né? Do Rosenberg. Pra mim, tá em gosto, mas hoje não. Bem, então nós tivemos um impasse aqui. Vamos abrir aqui a votação pra galera. Enquanto a gente vai analisando o próximo. Se você tiver que votar, eu coloco no gosto, mas hoje não. Só pra desempatar. Porque pra mim, ele não é jogo hipster. Ah, é? Pelo simples fato dele não ser hipster. Beleza. E eu sei que tem muita gente que gosta, né? Pode ser. Também tem isso. Também tem isso. O próximo é o Barrage. O Barrage, eu tenho um problema seríssimo com ele. Eu ia jogá-lo no final de semana da pandemia. Da pandemia. Mais cinco horas pra aguardar. Cinco horas de setup. Mais cinco horas pra aguardar. É isso aí. Um pouquinho de hoje. O Barrage era o jogo que eu ia jogar no final de semana quando começou a pandemia em março. Eu tinha marcado ele com o LPP. Eu e Kaká pra gente jogar. Eu não joguei. Só que eu conheço uma galera absurda que fala dele de uma maneira assim que ele é um jogo sensacional. Então, o meu voto eu vou deixar como um desempate caso haja um empate entre vocês. Sacou? Eu colocaria ele, não merece estar no top 10. Porque a quantidade de pessoas que falam bem dele, que o LPP é um dos nossos mais tarja preto que tem. Ele é apaixonado pelo Barrage. Sacou? Então, eu colocaria ele, não merece estar no top 10. Davi Coelho. É um excelente jogo. Excelente jogo lá dos italianos. Não acho que seja material de top 10. Pra mim é gosto, mas hoje não. Excelente jogo. Excelente jogo. Mas não entra no top 10. Eduardo Felipe. Eu vou com o Coelho, cara. Eu gosto muito do Barrage. Eu acho um jogo muito inteligente, assim, da forma como ele usa o tema dele. Né? Cara, produzir energia ali com as hidrelétricas. Acho maneiríssimo isso. A ideia dele é muito boa. Mas não tá no meu top 10, não. O sentido dos rios, né? O sentido dos rios. É, essa parada eu acho muito maneira. Tabuleiro. Porra. Mas não tá no meu top 10, por exemplo. Mas é um jogo que eu gosto muito. Então, acho que gosto, mas hoje não. Show. Próximo da lista. A dupla do Braz. Braz, Lankanshaya e Braz, Birgman. Vamos colocar os dois juntos? Vamos colocar... Eu ia sugerir isso mesmo. Que é o mesmo jogo. Vamos levar os dois juntos. Vamos levar os dois juntos. Estou falando de um detalhe aqui mínimo. Acho que vai dar o jogo. Cara, eu, Fabrício, sou maluco pelos dois. Prefiro mais o Lankanshaya do que o Birgman. Mas não vou ficar discutindo isso agora, porque tem um monte de gente que botou na cabeça que o Birgman é melhor. Não consigo entender isso. É o mesmo jogo. Vamos deixar de ser purista aí, tá? Vamos nos negocinhos. Cara, a única parada que me faz... É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. O que me faz preferir o Lankanshaya é que o Lankanshaya não tem a carta coringa que tem no Birgman. Eu acho que isso dá uma facilitada, uma acelerada no jogo do que no Braz. Lankanshaya não tem. Mas o Lankanshaya, você tem a opção de gastar duas cartas, fazer uma ação só, que é como se fosse um coringa. Isso aí. Sacou? Eu acho o Lankanshaya mais punitivo. Essa é a parada. É. Cara, pra mim é top 10 eterno. Eu boto os dois no top 10 eterno. Mesmo não estando no meu hoje, sacou? Porque eu tenho motivos pra eles não estarem no meu top 10. Eu tenho jogos jogados aí que bombaram mais, sacou? Mas, pra mim, no top 10 eterno. Merece. Tá lá. Eduardo Felipe. O Braz, os dois, cara, estão no meu top 10 como um, como um só. E, pra mim, ele é top 10 eterno. Então ficou ele. Eu acho que faz sentido a gente abrir essa categoria com ele. É um jogo, acho que, que tá nos anais do board game mundial. A formação de caráter do board game mundial. Não à toa recebeu essa repaginada mais do que merecida, né? Porque o jogo era feio, era feio. E corrigiram coisas. Então, essa versão ficou maravilhosa. Então, eu acho que faz sentido, sim. Faz sentido, sim. E aí, aproveito, inclusive, pra responder aqui a pergunta do VR Faria. Ou responder, ou embarcar na sugestão. Que, sim, pra mim, Terra Mystica e Gaia é um jogo só. Eles estão aqui. Nós colocaremos eles. Falaremos sobre eles, assim. Beleza? Próximo jogo, Civilization The Board Game. É o board game, é aquele da Sid Meier's, da Fantasy Flight. Não o New Dawn, que é o último. Que acho que o New Dawn, que botou no top... Quem tem o Civilization New Dawn no top 10, tá faltando conhecer bastante o jogo aí. Mas é o Civilization Board Game normal. Cara, se a pessoa jogou poucos jogos de Civilization e é saudosista do Civilization de computador, ele vai votar, não merece estar no top 10. Mas eu, Fabrício, abro ele colocando no gosto, mas hoje não. Sacou? Pra mim, ele é demorado. Demora mais do que merece. Chegou a hora que a gente não aguenta mais, quer acabar, quer parar o jogo. Sacou? Não aguenta mais. Mas doido pra dar logo o último gatilho de fim de jogo lá, pra terminar logo, cumprir os objetivos e vai embora. Pra mim, ele vai demorar mais pra chegar lá. Me diz aí, Davi Curi, o que você acha do Civilization A Board Game, Sid Meier? Esse eu tô de Glória Pires também. Não joguei, não posso opinar. E esse eu não tenho a menor ideia de como seria o jogo mesmo. Tá, beleza. Cara, eu joguei ele lá no início, quando eu tava entrando no hobby, achei maneiro. Joguei pelo lance mesmo de, ah, pô, já joguei o jogo de computador, vou jogar aqui pra ver qual é. Gostei na época que eu joguei. Só que hoje, hoje, ele é um jogo que eu tomei um rancinho, sabe? Eu tomei um rancinho dele, eu vou botar ele no jogo de hipster, por quê? Eu tomei um rancinho porque eu gosto muito de jogo de civilização. Muito. Só que qualquer jogo, hoje, qualquer jogo de civilização que você vê num papo, numa luderia aí, o pessoal fala de jogo de civilização, ah, pô, tô jogando aqui um Clash of Countries, tô jogando aqui um, pô, um True the Ages. Sempre vai vir alguém lá no fundo e vai falar assim, mas o Civilization... Entendeu? Então, pra mim... Que o cara nem sabe o que é o True the Ages, nem o que é o Clash of Countries, mas vai querer tirar onda, né? É, mas vai falar, ah, mas Civilization... Então, pra mim, entra o Hipster. Coelho, tu desempata pra quem? Ó, Coelho. Eu desempata pro Hipster. Ele me parece ser um jogo Hipster. É o jogo do cara que jogou o jogo de computador e é fanzoca e acha que o board game é tão bom quanto. Beleza. Isso aí. Beleza.